Em comemoração ao aniversário de Goiânia, vem aí o maior passeio ciclístico do estado de Goiás, Bora de Bike! Dia 21 de outubro, domingo, no Parque Campininha das Flores, em Goiânia. Entrega de kits a partir das 7h30 da manhã e saída às 8h30. Não perca tempo, faça já sua inscrição gratuita pelo site boradebike.com.br e ganhe um kit. Venha pedalar com a gente! Realização Record TV Goiás. Oferecimento Fernando Bicicletas, o seu bike shopping em Goiânia, T2, no setor Bueno e Campinas. Unimed Goiânia, cuidar de você, esse é o plano. Apoio Prefeitura de Goiânia, juntos fazemos melhor.